Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! 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 Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me desistir Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças E infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu estou livre de toda a dor no meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico A minha mente controla a minha saúde é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico Funciona a minha saúde de ferro Funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico Combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Pelo tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona Todo vapor sempre O meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho E ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo Por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível O meu sistema imunológico é imunológico é imunológico é imunológico Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico é imunológico e saudável O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Eu adoro olhar meu corpo no espelho Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro Eu sou famosa pela minha saúde de ferro Eu sou famosa pela minha vida sozinha Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho E ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me cuido de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me desistir Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde A minha mente controla a minha saúde Eu sou saudável e de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro Eu sou saudável e da minha saúde de ferro e da minha saúde de ferro Faço com amor Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo muscular Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu sou saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho E ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma E a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das pedigas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me desistir Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico A minha mente controla minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde Eu sou um exemplo de saúde Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho E ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e da minha homeostase Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho E se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho E ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imbatível A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre Meu corpo está sempre saudável Eu sou famosa pela minha saúde de ferro O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico A minha mente controla a minha saúde Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu adoro o corpo que eu tenho Eu sou um exemplo de saúde Eu sou um exemplo de saúde Eu só como alimentos saudáveis Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Faço com amor tudo o que está ao meu alcance Para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde Eu estou livre de toda a dor no meu corpo Eu adoro o sabor das comidas saudáveis Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável Eu sempre me curo de tudo muito rápido O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível Eu adoro me exercitar Eu sempre faço escolhas saudáveis Eu mantenho a saúde do meu corpo Dando tudo o que ele precisa em todos os níveis A água é minha bebida favorita Bebo muita água para ajudar o meu corpo Eu adoro beber água Eu adoro ir para a academia Eu amo me exercitar Eu sou saudável Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde Eu sou saudável Eu tenho uma saúde de ferro Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável O meu sistema imunológico é imunológico Eu sou saudável 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 Eu adoro olhar meu corpo no espelho Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções Eu sou saudável Eu sou saudável Eu sou saudável bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me desistir. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa, em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico. O meu sistema imunológico é imbatível. Eu sou saudável. E a minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro necessitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me visitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa, em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o meu corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. O meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa, em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa, em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imunológico. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o meu corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar o meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo o meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa, em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que o meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das bebidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me curo de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Eu bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu sou saudável. Eu tenho uma saúde de ferro. Eu tenho um corpo lindo, forte e saudável. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo forte e saudável. O meu sistema imunológico é imbatível. A minha mente controla a minha saúde. Eu sou calma e a minha homeostase funciona perfeitamente por conta disso. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu adoro o corpo que eu tenho. Eu sou um exemplo de saúde. O meu sistema imunológico funciona a todo vapor sempre. Meu corpo está sempre saudável. Eu sou famosa pela minha saúde de ferro. O meu sistema imunológico combate tudo rapidamente. Eu só como alimentos saudáveis. Eu adoro olhar meu corpo no espelho e ver como ele é forte, bonito e saudável. Eu amo saber que meu corpo se cuida sozinho. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Faço com amor tudo o que está ao meu alcance para ajudar meu corpo a ter uma saúde perfeita. Meu corpo combate facilmente todas as doenças e infecções. Eu adoro ter um corpo musculoso e saudável. Eu só sinto sentimentos bons e isso ajuda a minha saúde. Eu estou livre de toda a dor no meu corpo. Eu adoro o sabor das comidas saudáveis. Eu adoro comer o que faz bem para o meu corpo. O meu corpo se cuida sozinho e se defende de todas as doenças. Eu sou muito grata por essa saúde de ferro que eu tenho. Eu sou muito abençoada por ter esse corpo saudável. Eu amo meu corpo, por isso eu cuido muito bem dele. O meu estilo de vida é o de uma pessoa saudável. Eu sempre me cuido de tudo muito rápido. O meu corpo tem tudo o que ele precisa para ser o mais saudável possível. Eu adoro me exercitar. Eu sempre faço escolhas saudáveis. Eu mantenho a saúde do meu corpo, dando tudo o que ele precisa em todos os níveis. A água é minha bebida favorita. Bebo muita água para ajudar o meu corpo. Eu adoro beber água. Eu adoro ir para a academia. Eu amo me exercitar. Eu sou saudável. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu adoro cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu adoro cuidar do meu corpo, dar como eu estarei. Obrigado.